A justiça adia o julgamento da delegada Adriana Belém pela terceira vez. O Rodrigo Viga conta os detalhes. O julgamento da delegada aposentada Adriana Belém, acusada da delegação com a contravenção, foi adiado mais uma vez aqui na Justiça do Rio de Janeiro. O motivo? Jogo do Brasil na Copa do Mundo. A Adriana Belém seria julgada nesta segunda-feira, mas o julgamento foi reprogramado para 6 de fevereiro do ano que vem. A audiência se refere a uma ação em que ela é acusada de lavagem de dinheiro. É a terceira vez, inclusive, que o julgamento de Adriana Belém é adiado por aqui. A decisão desse adiamento de agora é do giz Marcelo Rubioli, em função do ponto facultativo na Justiça Fluminense, devido ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Não houve pedido da defesa de adiamento. Inclusive, os advogados querem que esse julgamento aconteça o mais brevemente possível para o esclarecimento dos fatos pendentes. A Adriana Belém foi presa em 10 de maio deste ano, acusada de ligação com o Jogo do Bicho. Crimes cometidos, segundo as investigações, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ela foi detida no âmbito da Operação Calígula, que mirou uma organização criminosa, liderada pelo contraventor Orgeri Andrade. O filho dele, Gustavo Andrade, era o número dois dos campos. Os dois foram presos dias depois. A Adriana Belém foi denunciada por corrupção em razão de liberação de máquinas de caça-níquel ao grupo criminoso. Teve a prisão preventiva decretada após os agentes cumprirem o mandato de busca e apreensão na casa dela, no apartamento da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Na ocasião, os agentes encontraram mais de um milhão e oitocentos mil reais em espécie dentro de uma mala, bolsas e sapatos de luxo. Do Rio, Rodrigo Viga.